É isso aí, rapaziada! Bora, pessoal! Vamos embora aqui do nosso Rosenbaum. Já ficamos aqui bastante tempo. Vamos embora. Parece que vamos carregar a caixa aí pra baixo. Pra Valência, ou algo assim. Vamos ver se tá tudo certo. A gente pega ali essa nossa carguinha. Pra poder começar a descer. A 30 metros, dobre à esquerda. Ai, ai. Luta! E aí, vocês, como é que vocês estão? Pelo menos o dia por enquanto tá bonito, solzinho. Não tá tanto frio, tá 12 graus agora. Vamos ver se mantém assim bonito até a gente poder parar. Vamos lá, vamos lá, abriu. Olha aí as caravanas aí, hein. As caravanas do sucesso. Tá certo. Cada um fazendo o seu. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi de novo. Olha mais aí. Eita! Atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Negócio onde a gente vai carregar aqui perto. A 200 metros, dobre à direita. A 200 metros, dobre à direita. Entre na próxima, à direita. Deixa eu chegar lá perto do lugar onde a gente vai carregar, gente. A gente se fala de novo. Prepare-se para sair. É isso aí, gente. Conseguimos carregar. Vamos sair fora. É um longo caminho. E é aquela conversa de... Vocês já sabem... Já sabem ter que achar... Entre na próxima, à direita. Um lugar aí para... Para parar mais tarde. Vai ser uma pequena luta. Mas vamos em frente com... Isso. Um pouquinho de fé. Recebi agora mesmo, agora há pouco... A dica aqui do companheiro aí. Não lembro o nome agora. Novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Perdão que eu já vejo o seu nome agora mesmo, companheiro. Novo cálculo da rota. Companheiro Enoch. Novo cálculo da rota. 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 E novo cálculo da rota. Sete, oito horas vai ser complicado, mas vamos meter o louco para lá e ver o que a gente consegue. Vamos ver o que a gente consegue. Entre na próxima à esquerda. A 300 metros, atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Parece que a gente consegue pegar a estrada ali na frente. Aqui do lado direito é tipo um shoppingzinho, olha, uma horlojinha e tal. Muito bonito. Muito bonito. Mas deu tudo certo ali na nossa carga, pegamos papéis, já conversamos. Está tudo bem. Pegando a segunda saída. Agora vamos dar um GPS. O Burger King está perseguindo a gente. Ele quer que eu vá lá. Não vou não. Pegue a segunda saída. Fica para a próxima. Entre na próxima à direita. Vai ficar para a próxima, eu vou ver aqui. Eu não gosto nesses serviços fora de Portugal, eu já falei, porque para mim eu acho muito caro, entendeu? Fora de Portugal, eu acho meio salgado o preço. Principalmente na França, vocês podem até falar, ah, miserável. Mas não é assim, né, gente? Quando eu estiver em casa, estiver bem em casa, estiver com a minha família, aí é interessante nesses lugares. Agora, agora, aqui fora, sozinho, nem bate aquela vibe de estar indo nesses bichos, não. Eu prefiro esperar para estar em casa. Vamos aí moer para baixo, vamos pegar a estrada ali. Aí, aí, vamos lá. Vamos pegar a estrada ali. A cento e sessenta metros, dobre à direita. Vamos dar um lugarzinho, depois para a gente fazer um corte, para almoçar. Isso, isso, isso a gente consegue fazer de boa. Fazer o corte daqui umas horitas para a gente almoçar. O tempo está ficando nublado. Pô, estava tão bonito mais cedo, agora já começou a chover. E o tempo já está dando a estragar. Prepare-se para manter à direita a 2,8 km. Mas, beleza, que continua chovendo. Enquanto está chovendo, não está tanto frio. Agora estão 14 graus, ou seja, esquentou. Deu uma esquentada. Vamos lá. Vamos em frente. Daqui a pouco mais... Daqui a mais umas horitas, quando eu conseguir aí... Arranjar um lugarzinho para parar para a gente almoçar. O almoço de hoje vai ser o resto da nossa sede ano novo. Aquele caldo verde top, umas torradinhas. E aí a gente para para almoçar. E depois dá mais uma empurrada aí com violência para baixo. E ver onde a gente consegue parar. Ou fazer outro corte, dependendo do horário, né? Dependendo onde a gente vai estar. Ou para fazer... A nossa pausa de beijo. Beleza? Até daqui a pouco mais, gente. Olha lá, rapaziada do canal. Olha, vocês não vão conseguir ver. Mas bem nessa direção que estou filmando, olha. Eu estou aqui numa área. Vim fazer um corte. Parei de fazer um último corte. Tem um casal. Olha, estão atrás da árvore. Lá... Lá na frente. Não vou conseguir. Já estão no escuro. Estava quando eu cheguei. Tinha dois caminhões aqui nessa área. Eles foram embora. Só ficou eu. Aí parou o casal. Estou aqui na França. Eles pararam. Eles estão naquele carrinho branco. Está lá embaixo, olha. Olha, o cara da van. Está numa van. Ele saiu da van. Está indo no banheiro agora. E o casal que está ali no mato. Eles estão no mato. Está ali no escuro. Lá tem um banheiro. Lá na frente. Eles não estão no banheiro. Eles estão antes do banheiro. Ali no escuro. Ali, olha. A praia da árvore. E, sei lá. Mas eles estão fazendo um negócio. Um ritual. Sei lá o que que é. Olha lá. A mulher está com uma sacola. Ela botou um negócio no chão. E ela está tipo uma lanterninha. Só que é vermelha. Só luz. Assim, não sei. Achei que fosse um isqueiro. Mas não é. Só que aí o cara pegou um negócio com ela. E foi mais para o escuro. Foi lá para dentro do mato. E aí ele voltou. Sabe? Aí estão os dois ali. E eles chegam de um lado para o outro. De um lado para o outro. Aí já olharam aqui para mim. Aí o cara agora saiu da vanzinha. Vai no banheiro ali. Sabe? E aí eles olharam o cara. O cara foi só no banheiro e deve ir embora. O meu corte aqui também está acabando. O meu tempo que já está acabando para ir embora. Agora eu quero ir embora daqui. Não sei não. Ainda bem que eu não vou dormir aqui. Está estranho isso aí. O carrinho dele está ali. Olha. E eles estão ali no mato. Olha lá. Olha, ele abaixou agora. Perto do negócio que eles botaram ali atrás da árvore. Está ventando muito aqui. Não está chovendo agora. Mas está ventando. Eu sei não. Está estranho isso aí. Olha lá. Ela pegou a sacola. Olha. Ele está indo de novo lá para dentro do mato. Lá para dentro do mato. Aí eu não sei o que é que eles tiraram da sacola. Que vira e mexe. Eles abaixam. Mexe. Olha. Olha. O outro voltou ele. Ele voltou. Está lá com ela. Olha. No meio do frio, do vento ali, bem no escuro. Vai me deixar aqui sozinho, pô. Vai não, irmão. Pô. Fica aí. Olha o vacilão vai embora. Só vou ficar eu aqui na área com esses tarabos aí. Sei lá. Pô. Vai não, irmão. Fica aí mais um pouco. Pô. Pô. Eu estou aqui com o caminhão trancado. Estou de olho neles. Estou de olho neles. Bom, gente. Quando eu parar lá na próxima área. Para fazer a nossa pausa. A gente volta a conversar. Para lá. A gente está um de lado para o outro. Olha lá. Até mais, gente. E aí, gente. Vamos ver agora se vai dar bom. Aqui é a área que a gente vai tentar parar. O pessoal já sabe qual é a área. O pessoal que está sempre de olho no canal. Creio eu, né? Mas, Jesus, acabou que ele resolvi lá aquele mistério. Meu Deus. Meu Deus. Eu já conto para vocês o que era. Vocês não vão acreditar. Meu Deus. Vamos entrar aqui e ver se a gente acha uma vaga. Como é que será que vai estar? Olha, as áreas que eu tenho visto até agora estão cheias de vagas. Cheias. A última que eu passei agora, juro, não tinha ninguém. Só falta entrar aqui e estar lotado. Ai, meu Deus. Você chegou a um ponto de passagem. Vamos ver a cara do lado de cá. Dependendo da cara, a gente vai para o lado de lá. Dependendo da cara, a gente volta para o lado de cá. Então, a cara do lado de lá. O que eu estou olhando daqui? A cara do lado de cá. Entre na rotatória e pegue a terceira saída. Não, não está lá. Eu vou no lado de lá primeiro. Pegue a terceira saída. E quem não chora, não ama. Então, eu vou tentar lá. Se não vou coisar, eu volto para cá. E se a gente se lascar, se a gente se lascar mesmo, vamos embora. Novo cálculo da roda. Entendeu? Entendeu? Faça o retorno na rotatória, pegando a terceira saída. Rapidão, ver como é que estão as coisas. E se der ruim, a gente volta para lá. Pegue a terceira saída. Novo cálculo da roda. Entre na próxima à direita. Isso é chato que é uma escuridão da porra à noite. Bom, já não tem gente parada aqui do lado de lá. Isso já é bom. Vamos ver como é que está aqui dentro. Eita, está cheio. Está cheio, está cheio aqui. Aqui está cheio. Claro, o pessoal sempre tenta parar primeiro aqui, não é? Olha, estou vendo uma vaguinha do lado de lá. Vamos ver se a gente consegue parar lá. Aqui tem umas vaguinhas, mas está na frente desse pessoal que está parado errado aqui. Então, vamos tentar a vaguinha que está do lado de lá. Se a gente parar naquela vaguinha que está do lado de lá, já vai valer o título. Perdão. Vamos tentar a vaguinha lá. Ah, meu Deus. Aqui não tem ninguém parado na rave. Cadê aquela vaguinha marota? Por aqui, estava por aqui, estava por aqui. Será que a gente consegue parar? A 300 metros, faça uma curva acentuada à direita. Mas eu estou doido. Eu vim avaliar. Mas deu bom, deu bom, deu bom, conseguimos. É o que interessa. O nosso primáforo está passando aqui atrás da gente. Conseguimos, gente. Parando. Deixa eu fechar o horário e tudo mais e já volto a falar com vocês. Resolução do mistério. Resolução do mistério. Boa noite, pessoal. Acabou que nós conseguimos parar aí. Consegui parar na área que eu queria. Tinha aqui, basicamente, dá pra parar aqui atrás até, tá? Aqui não tem ninguém, mas ali assim, estava saindo um primafri. Mas já não dava pra parar nas vagas dali, porque tem um pessoal já parado tudo atrás. Mas aqui ainda dava pra parar atrás. E do lado de lá, nós tínhamos várias vagas do lado de lá. Mas eu consegui parar do lado de cá, porque amanhã de manhã eu quero ir ali na loja. Consegui parar aqui na área. Agora o mistério. Quando a gente estava lá e eu estava vendo eles ali e tal, eu acabei de falar com vocês, aquela van foi embora. Eu fiquei sozinho, eu e eles. Lá na área, lá no parque. Aí eu fiquei de olho neles assim. Quando eles saíram ali do escuro, saíram do mato, eu vi o que que eram as coisas. E o que que era aquela luz. O que que era? A mulher pegou na sacola, trouxe pra botar na sacola, era o quê? Era um potinho de ração e uma garrafinha d'água, daquelas quiabras assim, pra dar água pra cachorro. E o cara estava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, porque ele estava pra lá do cachorro. Era o cachorro que eles estavam passeando ali no mato. Foram passear o cachorro ali no escuro. E era só isso. Tipo assim, eles pegaram o cão, depois levaram o cão pra dentro do carro. Então, a mulher recolheu, pegou um potinho de comida lá, sei lá, o negócio de água. Voltando lá na sacola e levou pro carro. Aí eu que é assim de pista, assim ó. Eu achando que, sei lá, eles estavam fazendo um ritual satânico. E a luzinha, sabe qual era? Era o celular da mulher, tá ligado? Era o telemóvel dela. Ela que assim, vendo alguma coisa, sei lá, é o porra, uma luzinha vermelha e porra aquela. Era o telemóvel da desgraçada. E... E a porra do... Aí eu não dava pra ver o cachorro, por causa que estava escuro e tinha uma lombadinha assim. Aí o porra, pegaram a porra do cachorro, botaram no carro, os potes. Eu que assim, imaginando várias paradas. Eu falei, cara, os caras vão vir aqui me pegar, sei lá, ritual. Esses caras tão fazendo, o maluco da van foi embora lá, o cara vai me deixar aqui sozinho. Eu aloprando, pensando várias merda. Mas foi engraçado. Meu Deus. Mas tá bom. Valeu a piada. Agora eu vou fazer aqui uma carninha pra beliscar com mais salsicha aqui, uma linguiçinha. E vou deitar. Agora meia-noite, meia-noite pouca. Amanhã então lá pelas nove, nove alguma coisa, a gente tá saindo fora. Nove horas. E vamos direto pra Vila Amália pra fazer pausa lá. Eu tenho que lavar uns documentos lá na base, que pediram pra eu ver lá. E de lá vamos direto depois então pro cliente pra descarregar depois de amanhã. E aí depois... Não se sabe, nunca se sabe. Depois é esperar. Beleza? Bom, gente. Obrigado por vocês terem ficado até aí. Já estão beirando os 800, hein? Beirando os 800 inscritos. Nossa. Hoje foi legal. Hoje foi interessante. Por enquanto tá tudo bem, deu tudo certo. Vamos ver o que vai ser do dia de amanhã. Dependendo da hora que a gente conseguir chegar lá em Vila Amália, eu vou dar um pulo no mercado. Tô precisando ir lá naquele mercadinho. Tô precisando ir lá naquele mercadinho. Mas é um caminho grande pela frente. E ainda vou abastecer e tudo mais. Então vamos ver a hora que a gente vai chegar lá. Que eu quero dar um pulo no mercado lá. Pegar um energético. Um pão, talvez, não sei. Vamos ver a hora que a gente consegue chegar lá pra ver se a gente consegue ir no mercado. Tá bom? Então amanhã tem mais vídeo. Amanhã a gente se fala. Muito obrigado. E até a próxima. Bom dia, minha gente. Estamos aqui, ó. Prontos pra ir pra escola. Tá chovendo. Acho que eu vou ter que pegar o guarda-chuva. Eu não tinha pegado, não. Porque não estava. Mas começou a chover de novo. Então eu vou ter que pegar os guarda-chuva. E nós vamos aqui pra mais um dia de aula. Primeiro dia depois das férias de Natal. Né? Cadê, Luiz? Tá bonitão? Cadê? Ele vai hoje com o tênis que ganhou do Bojó, hein? Não, Luiz? Eu não. Você vai com a calça nova de Natal. Cadê a calça? Mostra a sua calça. Nova e estilosa, é isso? Tem. Isso aí. Tem um. Como é que fala? Deixa eu mostrar aqui. Tem um rasguinho aqui. Ele adorou. Um negócio aqui. Bem estilosa. Né? E é isso aí. Vamos que vamos aí. Olha lá o reboque da Pema Frima. Não é do Alexandre, não. É do... É do... Fazio aqui da aldeia que trabalha na Prima Frima. E é isso aí, minha gente. Vamos que vamos aí. É um carro. É um carro, é. Vamos que vamos aí pra mais um dia de aula. Pitty já tá aqui também, ó. E é isso aí. Vamos que vamos. Boa tarde, minha gente. Estamos aqui na ecoterapia dos meninos. Esperando dar a hora deles. E aproveitando aqui a lareira. Enquanto não começa a terapia com os cavalos. O homem, direito, termina de comer. É isso aí, minha gente. A lareira fica quentinha, porque tá frio hoje. Vamos ir pra mais um dia de ecoterapia. E é isso, minha gente. Estamos aqui na ecoterapia do Luiz Henrique. Luiz Henrique é o primeiro, depois é o Luiz Alexandre. A gente ainda tá com sorte que hoje não está tão frio. Pra época, né? Pra inverno. Ó, sexta-feira o frio chega. Dizem que vai nevar na Serra da Estrela. Vê a previsão aí, vamos ver, né? Por enquanto, não tem neve lá ainda, não. Mas a previsão é que vai nevar. E geralmente, quando neva na Serra da Estrela, fica um frio danado aqui por aqui. Isso mesmo. Olha, aqui... Amém. Pai. Obrigado que é você. Amém. Olha. Coloca o patata. Ei. Não. O sapato aí é de boneco. Não é para você não. Não. Ante-se. Não. Como é que se monta num arreio? Como é que isto se chama? O despeço. É um carinho. Para o canto. Para o canto. Vai. O que é o Henrique? Agora é a vez da ecoterapia do Luiz Alexandre. Enquanto isso, o Luiz Henrique fica aprontando, né? Que é o que ele faz de melhor. E é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Quem puder, dá um like. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Ativa o sininho. Mas, principalmente, subscreve o canal no YouTube, que ajuda muita gente. E uma boa noite aí pra todo mundo. E até o próximo vídeo.